Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Lira, estamos aqui às vésperas do carnaval e nesse bloco aqui hoje participam comigo o editor Rodrigo Martins e a repórter Thaís Reis Oliveira. Bem-vindos. Antes de eu mostrar a capa dessa semana, eu só queria dizer que a gente vai fazer hoje um mini programa, um programa Pocket, entre outros motivos, porque a direção desse programa recomendou que a gente falasse menos. Eu acho que eles têm razão. Eu, na verdade, eu tenho a sensação de que quem assiste esse programa, acho assim, esse programa é até legal, o problema são as pessoas que participam dele, mas não dá para trocar nesse momento, então a gente vai fazer uma coisa menor. A capa dessa semana é uma edição especial dedicada ao carnaval, para tudo se acabar na quarta-feira, então a gente traz aqui vários textos refletindo sobre o carnaval, não vamos entediar a quem nos assiste com detalhes da edição, mas ela está uma edição interessante e o que eu vou fazer hoje aqui, a sugestão que eu dou aqui aos meus colegas de programa é que cada um escolha ao bel prazer, um tema para comentar, o tema emocionante da semana, dessa semana pré-carnaval. Se a Thaís quiser começar, diga, escolha um tema e discorra sobre ele. Bom, Sérgio, eu vou falar então sobre as novidades na greve dos petroleiros, que está rolando aí já há 18, 19 dias, é a segunda greve mais longa que a Petrobras enfrenta desde os anos 90, quando o FHC promoveu algumas mudanças ali a caminho da privatização também, e o estopim desse conflito agora é o fechamento de uma fábrica de fertilizantes que fica no Paraná. A Petrobras anunciou o fechamento dessa fábrica há cerca de um mês, mil funcionários seriam demitidos, cerca de 300 trabalhadores diretos e outros terceirizados, e desde então os petroleiros cruzaram os braços para impedir essas demissões. Ontem houve um primeiro passo para uma conciliação entre os petroleiros da Petrobras e uma vitória perante a greve. A Justiça do Trabalho Paranaense interrompeu por pelo menos duas semanas essas demissões, então a Petrobras não vai poder continuar demitindo essas pessoas. Vai haver no Rio de Janeiro um debate entre a Federação Única dos Petroleiros e outras entidades sindicais para saber se o conflito continua. E o que eu acho curioso é porque essa foi uma greve que, embora seja longa, ela passou um pouco despercebida pela imprensa nos últimos dias. Houve certa cobertura, mas não teve nenhum destaque. O destaque da mídia só começou quando começaram a aparecer as primeiras suspeitas de que talvez faltasse gasolina e faltasse gás de cozinha no Carnaval. Isso é um assunto ainda em suspenso, não se sabe se o desabastecimento vai acontecer ou não. Mas, de fato, a greve dos petroleiros mobilizou a Petrobras e eles estão agora discutindo se o protesto continua ou não. Agora, Thaís, a mídia, além de não cobrir, ainda fez campanha, o Globo, por exemplo, fez um editorial dizendo que isso é um desserviço ao Brasil e tal. Agora, teve uma adesão forte, né, Thaís? Eu queria saber o seguinte, você acha que isso abre possibilidade de outras greves? Porque, por exemplo, houve uma certa solidariedade dos caminhoneiros. Isso. O conflito dos caminhoneiros é um pouco diferente. Desde daqueles protestos que aconteceram em 2016, que houve aquela ameaça de desabastecimento, os caminhoneiros se dividem em várias entidades. Duas dessas principais entidades estavam alinhadas com o governo Bolsonaro no ano passado e mostraram apreço por ele até agora. Só que os caminhoneiros ainda querem que seja discutida a tabela nacional do frete, né, que o Supremo deve discutir nas próximas semanas. Então, o apoio condicionado dessas entidades no passado já não é garantido. Tem uma terceira federação que demonstrou apoio à greve dos petroleiros. Essa é uma federação de transportes mais ligada, tradicionalmente, ao movimento sindical, à esquerda, e eles manifestaram apoio aos petroleiros. Eu acho que uma adesão geral e uma eclosão de uma paralisação mais grave vai depender desse julgamento no Supremo. Porque eu conversei com lideranças dos caminhoneiros ontem e alguns deles me disseram ah, eu não sei nem qual é a pauta dos petroleiros. Então, não saberia se iam apoiar ou não. Mas eles mantêm firme de que vão protestar contra essa decisão do Supremo e caso a decisão seja desfavorável aos caminhoneiros, eles devem paralisar, sim. Então, ainda há riscos de eclodirem vários protestos no Brasil, tanto no funcionalismo público ali, em diante da reforma administrativa, do processo de privatização, quanto nos transportes. A ver, né? A ver. E o senhor Rodrigo, o que tem a dizer? Olha, eu acho que tem dois temas que não podemos deixar de mencionar no programa de hoje. um para a alegria do nosso colega Saquaremer Vitor Orrana. Saquaremer acaba de ser escolhida como a capital do surf pela Comissão de Educação do Senado. Meus parabéns, Vitor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Saquaremer merecedora desse título faz muito tempo. Eu imagino, eu imagino. Merece mesmo. E acho que outro tema palpitante também foi o jogo de cena do nosso ilustríssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, de exigir uma perícia independente para apurar a morte do ex-capitão da PM, Alexandre da Nóbrega, Adriano da Nóbrega, o miliciano, muito próximo da família dele. Ele realmente está muito preocupado. Ele que foi um herói e por isso recebeu a condeboração do filho Flávio Bolsonaro. E ele está preocupado realmente com a questão da morte do Adriano e cobra uma perícia independente. Eu acho que esses dois grandes acontecimentos mostram um pouco aí da... Sim, eu acho curioso como a tese bolsonarista em relação a esse assassinato foi mudando, porque na semana passada o Flávio veio publicamente, usou o Twitter para cobrar que houvesse investigação, que havia risco dele ter sofrido realmente uma queima de arquivo. Diante das evidências de que ele foi de fato executado, eles voltaram a exigir que essa perícia fosse independente. O senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo abjeto no Twitter de um cadáver, que seria supostamente do Adriano, e comprovaria que ele foi torturado. Então, é estranho. Eu ainda não consigo entender exatamente qual é a tese que eles estão tentando colar. Eu acho que é... Então, o Bolsonaro, por exemplo, falou que esta é uma queima de arquivo muito parecida com a morte do ex-prefeito Celso Daniel. Celso Daniel, sim, tentando sempre concluir o PT na história. Então, quer dizer, sempre a culpa é do PT, o PT é responsável por tudo. E há uma sabotagem do governo do PT para incriminar o Bolsonaro. Eu acho que a ideia é essa, que na verdade teria ocorrido, a ideia deles, teria ocorrido um acordo ali, um engenho entre o Witzel e o governo da Bahia, que são ambos opositores a essa altura do governo, para incriminar a família, para envolver a família. Então, eu acho que é esta a tese com que eles trabalham. E o próprio Bolsonaro, ele chegou a demonstrar a preocupação com os telefones que foram apreendidos. Sim, eles foram na perícia hoje, inclusive. São 13 celulares que estão tendo a época. São 13 celulares apreendidos com o miliciano e o Bolsonaro faz ilações de que esses celulares podem ser manipulados, podem ser adulterados para prejudicar, para tentar fazer qualquer tipo de associação do miliciano com a família, como se fosse necessário isso, como se já não houvesse indícios de sobra de que a família Bolsonaro era próxima dessa figura. Sem falar que ele também, de repente, descobriu os direitos humanos, porque agora está reclamando da tortura, das condições em que o... Comparou a morte do Adriano com o assassinato da Marielle. É, entendeu? Assim, foi agora tomado por essas preocupações que antes não existiam. Lembrando também que o advogado do Adriano, advogado para a família, é outro ponto de coincidência, né? Não, e outra coisa muito curiosa também é o Bolsonaro, ele vira e fala, não, mas quando o meu filho Flávio condecorou, ele era um herói, né? A condecoração foi em 2015. O que ele não diz é que a mãe e a mulher desse miliciano ficaram empregados no gabinete do Flávio Bolsonaro até 2018, né? Então, assim, tem muitas estranhas coincidências aí que... E aí, enfim, a tática é essa mesmo, né? Confundir, misturar alhos com bugalhos, puxa Celso Daniel, joga um Lula ladrão no meio, confunde aí a cabeça e... Agora, eu acho que, infelizmente, o governador da Bahia, Rui Costa, acabou mordendo a isca, ele acabou, de certa forma, dando argumentos, ele foi para uma discussão via redes sociais e pública com o Bolsonaro e acabou dando argumentos da execução e tudo mais, que é uma coisa que ele realmente não controla, mas ele acabou dando argumentos, acabou meio se enganando, foi uma estratégia ruim que corrobora, joga água para a teoria da conspiração do Bolsonaro. Até porque ele saiu em defesa da ação policial, né? E se há, de fato, indícios de que houve execução e tal, ele jamais poderia ter afiançado isso. De jeito nenhum, público. Bem, vamos esperar os dobramentos. Como foi a capa da última semana, morto não fala, né? Mas os celulares talvez falem. Então, vamos esperar a perícia dos celulares para ver. Eu vou me ater aqui à última cena de irritação do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes consta, dizem os jornais de hoje, que ontem foi novamente ao Bolsonaro colocar o cargo à disposição. Estaria cansado dos ataques que ele sofre, cansado também, desconfiado de que o Bolsonaro não deseja que a reforma administrativa aconteça como ele queria, que já valesse imediatamente para os servidores em atuação e tal. E é isso. Obviamente, boa parte da imprensa tratou isso como um ato, quer dizer, o fato do Bolsonaro ter convencido o Paulo Guedes a ficar teria sido uma grande coisa para a economia brasileira. O Guedes tem problemas sérios com o jogo democrático. Ele acha que ele está ali como se estivesse nas empresas dele. Ele sendo contrariado pelo natural jogo da democracia, da oposição, ele se sente irritado e coloca o cargo à disposição. É um ministro supervalorizado, como se ele fosse parte de uma coisa racional, mas ele é igual a Damaris, ele é igual ao Ventralbo. Basta ver as declarações recentes dele sobre os empregados, sobre os parasitas. Ele mesmo se complica com o Congresso, se complica com a sociedade em geral. E entregou muito pouca coisa. Quer dizer, no ano passado nós tivemos a reforma previdenciária. O Brasil provavelmente vai crescer abaixo de 1%, ou no máximo 1,2%, foi a projeção da FGV. Entra nesse ano muito ruim. Então, as previsões de crescimento acima de 2% já foram revistas. 2% era antes um piso, passou a ser um teto nesse momento, na maioria da perspectiva. E com um ano, um calendário eleitoral, quer dizer, um ano muito complexo. E a incapacidade do governo Bolsonaro e do próprio Paulo Guedes de negociar com o Congresso. Então, ele está nessa situação, ele se sente desconfortável, mas ele entrega muito pouco. E é muita bravata e pouco resultado. Eu acho que ele estava imaginando que seria como no período do Pinochet, em que o ditador Pinochet promovia todas as reformas liberais no Chile e ninguém podia falar nada. Ninguém podia contrariar, ninguém podia exigir uma contraparte, estabelecer qualquer tipo de negociação, porque vivia sendo uma ditadura no Chile. Ele que auxiliou naquele processo com a equipe lá dos Chicago Boys. Agora, já não é a primeira vez que ele faz esse tipo de ameaça. Eu acho que, para variar, ele podia começar a cumprir a promessa dele. Eu acho que ele não vai entregar... Eu não acho também que ele vá deixar o governo. Eu acho que ele está intrinsecamente ligado a esse governo. E tenho dúvidas de que essa é uma ação coordenada, é um balão de ensaio do Paulo Guedes para poder ter capacidade de negociação no Planalto e medir o próprio valor. Eu acho que é um destempeiro emocional desse. Um exemplo dos vários que ele protagonizou desde 2019 e que ele está umbilicalmente ligado a esse governo. Agora, tem esse problema de que ele coloca essa espada sobre o Congresso no momento em que o Congresso não está muito disposto. No momento em que o Bolsonaro fez um movimento para se afastar ainda mais, colocou mais militares. Ao mesmo tempo em que saiu essa história sobre o Guedes, vazou um áudio do general Heleno destratando o Congresso, dando o Congresso de menos, que não é preciso negociar com o Congresso e tal. Isso dificulta muito a agenda reformista desse governo. Então, também colocaram espada. Quer dizer, se vocês não fizerem essas reformas e eu saio, vamos ver se o Congresso vai achar. Talvez o Congresso, então vamos pagar para ver, né? Mas vamos ver. Mas eu acho que a Thaís tem razão. É mais uma tentativa de pressionar um poder que tenha agido com independência. E no fundo, as reformas que passaram foram muito mais responsabilidade do Congresso do que os esforços do governo. Então, pessoal, eu acho que é isso aí. Na verdade, o programa até ficou ficando um pouco maior do que a gente pretendia. Por favor, fiquem até o final. Digam que a gente é importante. Nossa posição nesse programa aqui está sob risco. A gente não consegue fazer com que vocês cheguem até o final. Então, relembrando a capa aqui, para tudo se acabar na quarta-feira. E eu vou, cada um aqui, deixo a mensagem de carnaval aí para os nossos... Aproveite, não façam nada que eu não faria. Só isso. Festejem, mas não esquece também de curtir, compartilhar o vídeo, tocar a sinetinha aí, se inscrever no nosso canal. Toda a publicidade é bem-vinda. É, a única coisa que eu deixaria um recado aqui para, eventualmente, se tem algum otário que se acha pegador, só lembre, não é não. Então, divirtam-se. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.